Ai, 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 eu acho que eu descobri o segredo que o vlog funcionar é a chuva, é o carro, é o passeio. Brindemos ao café que por ele nós intervenimos. Ah, senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. O Luciano Nunes, o cara da informática, hoje fazendo um vlog de carro e passeando pela cidade de São Paulo, voltando de um cliente. Meus amigos, hoje eu usei o sisteminha da Zona Azul, acho que esse eu vou ter que editar, né, então. Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, hoje vocês estão aí de carona com o cara da informática, pois ele foi atender a um cliente e no meio do caminho ele encontrou, sabe quem? A Zona Azul Eletrônica aqui de São Paulo. Pois bem, você que está usando Zona Azul, às vezes você vai atender a um cliente como eu fui fazer hoje, fui ali na região dos jardins atender a um cliente e lá só dá pra parar de Zona Azul. Pra mim era muito complicado ficar com a minha mala cheia de ferramentas, andando pra cima e pra baixo, até achar uma banca de jornal pra poder comprar o talãozinho e pra depois usar. Quando eu não tinha no coisa, campo suspiro, maior trabalho, hoje o dia de chuva pior ainda. Então, como funciona o sisteminha do Nota Fiscal Eletrônica? Vamos diminuir aqui os barulhos. Nota Fiscal Eletrônica? Não, apaga. Zona Azul. Funciona da seguinte forma, você instala um aplicativo, faz o seu cadastro inicial, isso eu já recomendo que você faça na sua casa antes de sair, porque aí você não gasta o seu 3G se você for um pré-pago como o meu, Pobrão. Então, se não for, instala o aplicativo, faz o seu cadastro, confirma o seu cadastro, eu acho. E aí ele vai te perguntar o seu celular, o seu login vai ser o número do seu celular e você vai ter uma senha de 6 dígitos lá pra digitar. Quando ele digitar, você vai poder incluir os automóveis da sua lista. Então eu peguei a plaquinha do meu carrinho, botei lá e ele falou, Ah, então o Luciano é proprietário desse carro. Como é que você vai pagar? No cartão de crédito, foi a opção que eu utilizei, instalei lá, coloquei o meu número do cartão de crédito, bonitinho, bacana, ele instalou e aí ficou registrado tanto o número do meu cartão de crédito pra obter o pagamento, quanto o número da placa do meu carro pra poder saber que eu estou usando ali aquele aplicativo. Então você coloca ou um ou dois cartões, você colocou o cartão, o que que acontece? Se o seu carro passa a ter zona azul. Então quando o guardinha for lá olhar se o seu carro está sem zona azul ou com zona azul, em vez dele ir com o talão de multar e ir lá e consultar, ele põe... Não, ele consulta no banco de dados desse aplicativo se eu já efetuei o pagamento. Se eu efetuei o pagamento, eu tenho liberdade pra estar ali, ele vê até a hora que eu posso estar, ele já é programado para vir multar também, posteriormente. Então isso é bom pra prefeitura porque eles ganham ao saber aonde exatamente temos que fazer uma rota perfeita pra ocupar menos espaço, menos tempo do nosso fiscal e também o tempo que há solto lá no seu cartão. Então é bom pra gente que ganha o tempo, é bom pra prefeitura que assim que acaba o cartão ela pode ir lá multar e você vem saber que está sendo multado online, mas é aquela coisa, a modernidade está para o bem e está para o mal. Outro detalhe que eu não entendi é da primeira vez que eu usei isso aí, eu recebi um comprovante no cartão de crédito dizendo que é empresa de Sergipe. Eu achei esquisito, né? Poxa, uma empresa de Sergipe realizando as cobranças em São Paulo. Guerra fiscal, será? Bom, meus amigos, espero que vocês tenham gostado dessa dica. Se você quiser saber de mais dicas como essa, eu peço, deixe a sua curtida se você gostou do vídeo. Se não gostou também, deixe o não gostou. Deixe o comentário aí falando, ah, o que você não gostou, o que você achou, eu estou berrando demais, a câmera está balançando demais, o que é que está acontecendo? Entre em contato, vamos nos falar porque o cara da informática está aí para lhe bem servir. Um abraço, uma ótima semana a todos.